E aí galerinha do canal Mike Pesce S ó fizemos uma captura de uma zizca de mangue xaxéu tesourinha caranguejinho tirar um pouco das poona desde amanhã escojou eu vou pegou valeu a pena aí o camarão também ó já preparado e é isso aí é o tanto que tá esperteado velho tudo isso que é boa a galerinha estamos fazendo uma pescaria diferenciada hoje pecar tá caranguejinho ó o mangue tá aí a lindinho vamos ver se nós tá pegando uma isca boa para pescaria amanhã camarão já tá na mão então essa é diferenciada rapaz isso aqui a noite deve rã eles deve ficar tudo pular de fora mas também choveu encharcou tudo mete a mão pega ele deixa ele fugindo aí o primeiro já foi segura aí toma o balde aí galera olha o tanto de cara como que é o nome pesouro em pesouro olha lá o tanto um já tá aqui já não dá para ver não vamos tentar segura aí para pegar logo pô pisar mas não pisar não olha lá mas vamos correr tudo olha lá peraí olha lá o tanto gente olha lá meu cunhado olha o tanto de caranguejinho cê tá doido você tá doido olha só vão levar tudo galera uma isca boa nossa senhora dindinho olha o tanto rapaz fala galerinha do canal mais que peço que é essa aí ó vamos tirar uma isca ó caranguejinho olha o tanto galera ó escorrendo olha lá perto do meu cunhado como que tá viemos aqui no mangue aqui perto de casa ó eu vou andando ó esse tudo corre ó não é só o óbito né você tá galerinha pra vermelho viu musikolda cryê anja é products como você acha dela realmente não é preciso da roga e eu vou dar um foto aqui e te dar um foto aqui e Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.